Olá, essa será uma apresentação ao Congresso UFIVA 2023. Eu me chamo Thais Mendes Aranjo dos Santos e vou apresentar um resumo acadêmico intitulado de atuação de bolsista em projeto de extensão sobre cuidados em promoção à saúde mental dos infantos juvenis a partir das habilidades de vida. Esse resumo e o projeto foi orientado pela professora doutora Dias Martins e teve como colaboradores Cintieri Malaguti Corrêa, Matheus Santos Adervedo e Railão Mídio Oliveira. Então, a gente começa falando sobre uma das estratégias do setor de saúde para buscar melhorias na qualidade de vida da população é justamente a promoção da saúde. E aí, nesse sentido, em um cenário de enfrentamento da pandemia, que já houve um aumento expressivo de crianças e adolescentes com transtornos mentais para além das outras questões que tornam essas crianças e adolescentes mais vulneráveis e susceptíveis ao sofrimento psíquico, se torna, então, fucral o fomento de cuidados no que tange a promoção da saúde mental desses infantos juvenis a partir, então, do modelo das habilidades de vida. Com o objetivo, então, esse resumo, ele tem de apresentar a atuação da bolsista no desenvolvimento da execução do projeto de extensão, salientando a importância para a comunidade em geral. Como foi feito esse resumo? Então, ele trata-se de um relato de experiência sobre o desenvolvimento do projeto de extensão, intitulado Promoção à Saúde Mental dos Infantos Juvenis, Convivência de Violência Intrafamiliar a Partido das Habilidades de Vida. Ele está vinculado ao grupo de estudos da criança e do adolescente com apoio do Programa Institucional de Bolsas, de iniciação à extensão universitária, da Projetoria de Extensão da Universidade Federal da Bahia, Prograde. E aí, a gente apresenta como resultados que o projeto, ele iniciou estimulando a bolsista com discussões entre a equipe, visitações em diversos espaços parceiros, busca de artigos científicos para o embasamento teórico sobre o tema, que se torna extremamente relevante, desenvolvendo, então, uma síntese textual sintética para a confecção, através do Canva, do Software Design Canva, de um módulo educativo em formato de tecnologia digital para ser compartilhado, que foi compartilhado entre o público-alvo dos envolvidos do projeto. Então, educadores, profissionais da saúde, pais e comunidade em geral. Além disso, então, é possível destacar o desempenho e dedicação da bolsista no projeto de extensão. Esse desempenho, ele tem, então, relação intrínseca com o sucesso das propostas. Afinal, foram mais de seis horas síncronas de conteúdo produzido entre o webinário e o curso propostos. E cerca de mais de mil inscritos de todos os estados brasileiros alcançados com produção e ampla divulgação da cartilha educativa formulada. Então, tendo em vista a importância dessa temática, a atuação da bolsista com dedicação exclusiva para o desenvolvimento da proposta tornou possível ir de excelência à sua execução. Dessa forma, tal cenário contribuiu não apenas para a sua formação acadêmica, mas para toda a sociedade. Agradecimentos ao apoio da UFBA, o Grupo Crescer e a ProEge. Muito obrigada.